Overall significa qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer tipo de onda, para qualquer tipo de surfista. Então, a gente tem diferentes ondas, diferentes tamanhos de onda, diferentes tamanhos de prancha. O Tuco está com uma 6,1. Eu estou com uma 6,9. O Tuco é um surfista leve, jovem e moderno. Eu sou um coroa, já mais pesadinho que o Tuco. E ela funciona em todos os lugares, em todas as ondas, para todos os biotipos. Realmente é uma prancha overall. O quanto ela funciona de borda, o quanto ela taca o cavado, o quanto ela rasga redondo, o quanto ela bate vertical. E, principalmente, o quanto ela dá segurança em ondas grandes, de bom tamanho. Mas, também, o quanto ela funciona em uma onda pequena, que se ninguém avisar que é Havaí, você vai pensar que é Brasil. É uma prancha para todos os mares. Só que ela tem, em si, no seu conceito e no seu design, ela tem alguns benefícios muito especiais, muito expressivos. Especialmente, o benefício de ter muita remada e manter alta performance. O benefício de ter bastante volume, caso se deseje dessa forma, com as bordas finas, baixas, performáticas e um bico pontudo de performance. Ou seja, ela é uma prancha que te dá remada, que tem volume, sem ter aquele bico arredondado e sem ter as bordas grossas. E, principalmente, o benefício de ter bastante volume, sem ter as bordas, que tem volume, sem ter as bordas. E, principalmente, o benefício de ter bastante base exponencial para fazerakin' se pode ter muito informe. Obrigado.